Olá a todos meus amigos do YouTube, gente eu vou mostrar pra vocês aqui, primeiro vou desejar aí um ótimo dia a todos, muito abençoado né, e desculpa aí de tá mexendo, é que eu tô tentando, porque ela é amarela, só que a onda ela tá pegando, ela tá pegando clara, mas ela é amarela gente, ela não é tão forte, mas é amarela, vocês dá pra ver aí, então essa orquídea, eu nem fui pra comprar orquídea ontem, tinha ido no advogado e de repente eu passei lá e vi, a minha filha já tinha falado pra mim né, que a dona do orquidário tinha mandado pra mim as fotos né, aí mas como eu tava com pressa, já era tarde né, demorei muito no orquidário porque, no orquidário no advogado, porque ele ficou ensinando pra mim sobre abelhas né, e como cultivar abelhas né, sem ferrão e outras, e aí eu, olha, a cor dela é assim gente, olha, agora é assim, agora peguei a cor dela, olha que linda, essa dendróbio né, e ela é bem alta, olha gente, olha a altura disso aqui ó, parece um pé de cana, olha, olha a altura gente, olha que linda, olha que linda ela, ela é, né, e aí, essa aqui, é claro que é minha já né, tá aí pra se pendurar no orquidário né, ainda tá florindo gente, olha, tá florindo aí, e daí vi essa aqui lá, olha que lindíssima essa, lindíssima, aí, eu gostei dela, gostei dela sabe, aí olha, olha, olha o tamanho, olha gente, olha a maravilha, olha o tamanho dessa flor, olha que linda essa dendpau aí né, é um tesouro né, não resisti gente, tinha tanta orquídea linda, aí escolhi três lá e comprei, e peguei essa aqui ó, essa aqui lindíssima né, lindíssima essa aqui ó, olha gente, olha que maravilha, desculpa aí o barulho gente, rosquei aqui na cadeira, olha que linda, peguei essa aqui gente, e ela tá com dois cachos também, olha o outro cacho, só que foi quebrado acho na transportação, aí ó, e quebrou o ponteiro do, mas ainda assim mesmo ó, ela tem várias flores, e essas aqui abertas né, que é um cacho aqui ó, tá com cinco flores aqui ó, olha que linda gente, eu amei essa roxa, amei, e essa é a minha ainda ó, aquela que eu tinha aqui gente, que tá no cachepô já, né, faz um tempo, eu tô vendo a recuperação dela, como ela, né, o estresse dela por cachepô, mas ela não sentiu muito não, ela não sentiu, já enraizou bem, e tá lindíssima aqui né, tá lindíssima no cachepô gente, aqui ó, é quando eu replanto elas, eu deixo elas aqui na cozinha, na minha mesa né, pra ver gente, como que é, como que elas vão né, olha essa aqui vai dar flor ó, ó, essa aqui vai dar flor ó, essa palenópolis né, olha aqui ó, saindo, tem muitas aqui, olha aqui gente, olha, olha aqui pra vocês verem ó, então tem muitas já soltando novas hastes né, pra floração, aquela lá ainda tá com flor ó, e tem ali aquela também ali ó, com flores, né, olha que linda ali ó, e aí, é, eu vou buscar mais, no sá, era pra me buscar amanhã, mas como vai cortar o pinheiro né, é, não sei até que hora que vai levar pra eles cortar o pinheiro, né, e olha gente, olha isso aqui, olha isso aqui, a maravilha disso aqui gente, e aqui ó, quer ver, olha isso aqui, olha a brotação, ela foi bem no cachacopo, olha a raiz dela, olha, olha que maravilha gente, então olha essa, essa raizimenta aqui do Palenópolis também, então a gente fica feliz quando vê isso, olha essa torceira que eu plantei aqui, né, olha a maravilha gente, a maravilha, e a gente, é, essas coisas a gente vai ficando feliz ó, olha lá o broto dela, né, então, essas coisas que a gente vai vendo, olha a raiz nova ali gente, então essas coisas a gente vai ficando feliz de ver né, a potência delas, a força de vontade de ir pra frente, a gente, a luta da sobrevivência, né, então eu tô aqui, né, na, na luta gente, eu vou encerrar esse vídeo, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, e eu agradeço aí gente, de coração, uma ótima sexta-feira, né, muito abençoado, sucesso no canal de vocês, e eu tô aqui na luta gente, trabalhando muito, né, no orquidário e muitas outras coisas, não é só orquidário que eu tenho pra fazer, né, e aqui ó, é, depende da, da posição, tira a cor dela, né, ela fica clara, mas ela é um amarelo muito bonito, né, não tão forte, mas é um amarelo, já hoje vocês viram, conforme mexe ela fica clara, mas é um amarelo muito lindo, e eu vou encerrar aqui gente, eu vou encerrar, tá bom, um abraço aí, fica com Deus gente.